Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Então hoje é sexta-feira, né, uma sexta-feira sim, outra não, o nosso Mr. Baro vem aqui nos visitar. Lembrando que agora tem o Baro dos Ricos, né, então tem aí quem vai estar chegando na Tenocon, né. Lembrando também, gente, na Tenocon aí no mês que vem, aí eu vou fazer um vídeo explicando mais ou menos o que vai vir de interessante pra nossa alegria. Bom, tô aqui em Mercúrio, se eu não me engano, não tem nenhum tipo de maestria impedindo a gente entrar aqui no Relay Larunda. Então eu já posso vir aqui com a minha continha, mas é zero. E também quero convidar você a participar da nossa livezinha, tá aí, ó, a partir das 18 horas. Deixa eu pegar aqui o link da nossa live, ó, na Twitch, tá, a partir das 18 horas. Tem sorteio, tem clã, dá pra chocar junto, a Bias, a Brelíquia, a Malware Frame, então se você precisar de algum apoio também, só entrar lá, a gente tá à disposição aí a partir das 18 horas. De segunda a... sábado, vai ser domingo, depende do dia também. Mas de segunda a sexta, eu tenho certeza que é a partir das 18 horas, tá. Alguns dias eu faço live também, gente, outros jogos, tá, mas é antes das 18 horas, nossa framezinha aí, sempre das 18 às 23, eu tô no frame, beleza. Vamos lá ver o nosso barulho que é interessante pra nossa alegria, né. Outra semana ele veio bom, hein. Ele vem, geralmente ele vem bom. Uma semana ele vem ruim na outra, hein. Vamos ver o que vai vir aqui. Vamos lá, Mr. Barulho. É, já vi que tá mais ou menos. Deixa eu ver o que tem aqui. Opa, esse aqui é legal, esse aqui é legal. Bom, vamos por etapas. Esse é algo diferente. Esse glifo eu tenho mais cara. Tá, é um glifo... é. Me chamar, me chamar, me chamar atenção. É um glifo do Baru. Baruque Duan. Baruque Duan. É, interessante. Tem que ser bonitinho. Gorgon Prisma. Tá, então, maestria aí. Mas se é 11... Bom, gente. Essas armas aqui... A Gorgon tem também em Carnon, né. Se eu... É em Carnon 11, você faria boa? Não sei. Quem sabe. Bom, maestria. Aqui, ó. Zanuka. Se você quiser comprar isso aqui, você chama o Zanuka, tá, gente. Pra você pegar algumas armas com ele também. Isso aqui custa 200 Dukat, tá. Eu tô pobre Dukat, gente. Tem 25. Vixe, tô na miséria aqui. Temos também aqui... Isso, eu acho interessante, ó. Opa. O mais interessante é que você precisa dar bênção, né. Ó, lembrando, gente. Se você quiser receber bênção... Presta atenção. Como funciona? É... Só pra cortar rapidinho pra você aqui, tá. Quem quiser... Aqui a gente... Precisa ser do clã, tá, gente. Todo dia. 8 da noite de Brasília, tá. A gente vem aqui, ó. Nessa maquininha. A gente abençoa o pessoal, tá. A gente dá bênção de afinidade, de crédito. Então, todo dia na terra. 8 e 10 em ponto de dar bênção, tá. Então, se você quiser receber bênção. Ah, não sou do seu clã. Não tem importância. Vai na terra. No reelezinho da terra. Todo dia. 8 e 10 da noite, tá. A gente dá bênção pro pessoal ir direto. Então, cola ali no reele da terra. Aí você vai ser abençoado. Show? Bom, continuando aqui. Tem aqui uma skin que eu acho... Eu acho das mais bonitas. Metálicas. Todas minhas naves eu coloquei isso aqui. Achei legal. Tá. Ó, tem da... 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 E aí tem da... 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 Da Mantis. Ó, duas legal, hein. Poxa. Já tem aqui. Ó, pode ver que eu peguei todas. Eu uso direto isso aqui. Bom, óptico... Ah, aqui é skin. É skinzinha. Ah, tem óptico. É. É, mais ou menos. É. Tá bom. Isso aqui não vai gastar dinheiro pra comprar isso aqui, tá, gente. Spectro, você faz. É bobeira isso aqui, tá. Não, não. Isso aqui é clickbait. Da... Outra skin. Da Tigris. A Tigris era meio forte, cara. Mas com as armas em canon. Com outras armas que veio forte aí. Não sei não. Bom, isso aqui você tem que pegar. Precisa, tá. Cure seu companheiro ao acertar golpes de corpo a corpo. O excesso de vida considera guarda reforçada. Isso que é ótimo, tá. Então... Todo seu companheiro agora tem que ter isso aqui. Tá. Seu cubro ou seu cavate. Você tem que ter... Precisa, tá. Até uma boa se você comprar aí pra revender. Ó, fica a dica aí. Vale a pena, tá. Ornamento. Que diacho que é isso aqui? Coisinha feia, hein. Ainda comprei um negócio desse. É. Só pra ter. Aqui... Na conta velha eu tô comprando um monte disso aqui, cara. Só pra fazer uma... Uma... Deixa eu pegar as estrelas lá no cantinho da minha nave. Não é pra decoração. Aqui temos aqui... Aí, coloquei na moa isso aqui. É feio, mas esquisito. Sabe um feio e esquisito? Depois das minhas moazinhas aqui, ó. É um feio e esquisito. Beleza? Tem também o que aqui? É, você deve perceber que o barro não veio lá. Vem aquelas coisas, né, gente? Como veio muito bom semana passada. A tendência é vir zoada essa semana, né? Olha, tem a skin da... 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 Da Wisp. Legal, hein. Calma, a gente vai passar lá. Aí tem o conjunto, né? De ombreiras. Ó, peitoral. Tá? Até que eu acho tão feio isso aqui. Né? Sabe o que parece pra mim isso aqui? Parece uma... Uma torrada. Parece uma torrada, não parece? Põe na... Pegou lá as torradas de manhã cedo. E passa manteiga e põe no ombro. É isso aí, cara. Tá, aí tem esse pôster. Eu achei até que era interessante isso aqui, ó. Né? Fundão fazendo bagunça, né? Pessoal da frente lá, né? O CDF lá, tudo... Estudando igual uns doidos. Pessoal do fundão lá e a bichinha aqui, ó. Só jogando o wireframe no celular. Sabe, caralho? Tô vendo. Aqui... Ó, achei interessante cada Wisp aqui, ó. Sempre acho do barro meio feia. Mas aqui... É um feio que... Ó, teve um... Tem um evento, cara, que deu um... Às vezes, que dá Wisp bonita, viu? Mas já passou, tá? Capuz Operador. Não é isso, rapaz? Sei lá. É. Eu comprei essa porcaria. Fazer o quê? Tem também aqui decoração do Ordis. Tá, essa aqui é mais bonitinha. Né? Eu comprei isso aqui? Comprei um. Comprei um. Temos também aqui... Isso aqui é do barro, né? Sem andaninha esquisita, hein? Só se você quiser fazer o estilo torrada, né? Você põe aqui, ó. A torradeira junto com as... Com as... Com os pão de forma, tá vendo? Faz o conjunto aqui. Ui! Quanto, quanto, quanto... Ui, rapaz! Sacanagens! Escondeu aí no final. Foi. Geralmente, o pessoal põe uns Prime aqui, né? Aí eu falei, aí eu pensando... Ah, esse bar aqui... É, mais ou menos, mais ou menos. Aí tá, né? Aí vai ir em torradeira, né? Torradeira e tal. De repente, aparece e brota do nada todos os mods. Rapaz, vamo lá. Mod Prime, né? Vamo lá. Elétrico, ótimo. Tá? Meu, você vai ter que falar do Kat, hein? Esse aqui é muito bom também. Esse aqui é ótimo, cara. Por que eu tô comprando dois em dois? Eu não sei, cara. Eu tô comprando dois em dois? É... Confesso que eu não sei por que eu comprei dois de cada um. Posso revender depois, tá? Tá. Aqui, pra escudo. Esse aqui, meu, ótimo pra Yudrim. Tá? Outro personagem também, se você quiser aí, ó. Compra, tá? Vou até comprar um pouquinho aqui a mais. Eu vou comprar dois, viu? Deixa dois em dois. Vamos do Kat, hein? Três e cinquenta, três e cinquenta e mais trezentos. Tá? Depois temos aqui de pistola. Ó, pistola e pistola, né? Ó. Fogo e elétrico. Bom, dá pra fazer um combinho aqui, hein? Né? Aí temos aqui outro de pistola. Rapaz. Olha, rapaz. Isso aqui, ó. Ó, cocô. Ah, uma pistolinha ótima, tá? Você põe isso aqui, rapaz. Nossa, fica forte. Tá? E temos aqui também, ó. Esse rate voltage, né? Rapaz, que eu lembre... Uma dúvida, gente. Dita pra mim aqui no chat. Esse mod, você só vem no bar? Sempre se eu pergunto sobre esse mod aqui. Porque, assim, eu não sei. Eu só tenho um, cara. Então, se quem puder deixar aqui embaixo no comentário. Eu vou começar mais a ficar mais atenado no comentário dos vídeos. Porque, realmente, a semana tá complicada, rapaz. Eu tô num processo de dois, três trampos ao mesmo tempo. Que eu apareci com a televisão. Então, você vai ver que até vídeo deu uma parada. Mas agora a gente vai começar, né? E essa semana vai ser uma semana show. Porque dia de 18... Eu termino meus trampos agora no domingo. Aí, já da semana que vem, eu já fico mais tranquilinho. Já montei os projetos pra televisão lá. E os caras... Se quiser pagar pra fazer, a gente faz, né? Se não, não sei o quê. Aí tem aqui, ó. Então, esse modinho eu não sei. Mas eu acho que só vem no bar, tá? E aqui, pra gente fazer a Elinaros e o Caminho da Fai. Show! Você tem até domingo, às 10 da manhã, pra pegar os seus itens. Então, gente, deixa o likezinho no vídeo. Aproveita, o barulho veio bom, cara. Olha. O que vale a pena pegar aqui? Você tem que pegar essa arma. Certo? Pra dar isso. Essa arma aqui, pra poder você ter... Veio uma arma só? Veio uma arma. E o resto é skin. Bom, vai ter que pegar essa arma. E temos um, dois, três, quatro, cinco mod primes. Os cinco, cara, vale a pena você pegar, tá? Os cinco você tem que pegar. Tô muito bom. Rapaz, o barulho... Me surpreendeu. Valeu, gente. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Barinho, ó. Olha, lembrando, tá, gente, ó. Também que eu recebi um monte de bênção aqui. Ao finalzinho do vídeo, pro pessoal que é mais novato. Seguinte, ó. Só pra ficar um lembrete aqui, ó. Se vir, tá aparecendo um monte de... Plum, plum. Quer ver aqui, ó. Deixa eu ficar aqui em cima. Aqui em cima, certo? Na terra. Na terra. Deixa eu fazer o seguinte. Vou sair daqui um pouquinho. Só pra mostrar pra vocês o que tem que fazer, tá? Porque aí o pessoal vai entender. Todo dia, oito e dez da noite, tá? Geralmente, a gente chega oito da noite, tá? O que você faz, ó? Você vem aqui, ó. Na navegação, certo? Se você tentar em português seu jogo, vem aqui, ó. Relay da terra. Todo dia, oito da noite, a gente se reúne um monte de gente aqui. Porque assim, quem é mais tia trinta pra cima, pode dar uma bênção. Essa bênção dura três horas. A gente dá bênção de infinidade, recurso. Então, é lógico que não é uma bênção naquele bônus que é full. Mas ele coma com seus bônus também, tá? Ó. Todo dia você vem aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui uma coisinha, tá? Pode chegar aqui, ó. Oito da noite, você vem aqui, você vai ser abençoado. Belezinha? O pessoal se reúne aqui, ó. Na terrinha. Certo, ó. Pode vir aqui, ó. Esse relay aqui, ó. Você vai me ver sempre aqui, ó. Sempre eu fico parado aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Fico sempre aqui, ó. Oito horas da noite, eu tô aqui nesse cantinho aqui. E aí eu venho oito e dez. Clico aqui nessa maquininha. E a gente dá bênção. O que acontece? Quem é mais tia trinta pra cima, pode dar bênção de infinidade. Tudo bem que aumenta, só vem cinco por cento. Só que a gente dá afinidade, crédito, recurso, dano. Quase sempre dá um monte de bônus. Pode perceber aqui, ó. Se apertar ESC, ó. Olha aqui em cima, ó. Ó, tô com bônus três horas de infinidade. Tá vendo aqui? Bônus de chance de recurso. Tudo que eu fiquei naquele relay da... Do Mercúrio, certo? Mas vem aqui, ó. Oito da noite. Cola com a gente aqui. Não, oi. Falou. Pra você. Oito da noite aqui. Deixa o like do vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Vem ser abençoado aí. Vem aí. Vem. Até mais. Tchau.